Fala galera, mais um festival de pipa noturna aqui em Cepetiba Estamos hoje aqui, quinta-feira, festival noturno Estamos aqui perto do Matheus E estamos aí galera, vamos pro vídeo aí Canal Pescando e Passeando RJ comigo, Araújo Fischer Sempre trazendo vídeo novo pra vocês aí galera Tem bastante gente aí hoje O vento tá jogando pra dentro Tá jogando pra dentro, hoje lá pra dentro do mar Tem bastante gente aí hoje Galera Hoje vai ter bastante tosas galera Daqui a pouco a gente volta Aí galera Estamos aí hoje, mais um festival noturno Aqui em Cepetiba E já tem ali um cruz ali, cortou e parou Galera, o festival tá top demais galera Muita pipa, muita pipa E estamos aí Brota aí galera, brota aí que ainda dá tempo hein São oito e meia agora E o festival tá bonito hein Por que 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 foi isso, por que que foi isso Não sou um aqui? Não sou um aqui hein Ela parou Galera deixa seu like aí e se inscreva no canal hein O canal pescando e passeando comigo Araújo Fischer tá sempre aí trazendo vídeo novo pra vocês Isso aí, estamos aí Estamos aí Toda quinta, toda terça, todo domingo Estamos aí, valeu? Isso aí, isso aí Chegando pra perto da xeipa ali Mais uma voada aqui em cima Uma voada aqui em cima Pegou, pegou Mais uma voada ali E aí galera, estamos aí ó Festival de filmes repetitivo Aí mais um cruz aqui ó Caramba, o cara passou duas duas vezes mano O cara passou logo dois Esse cara é sério hein Galera, estamos aqui mais uma vez Hoje quinta-feira Festival de fipa aqui em repetitivo Porra cara, cortou minha filha essa porra Caramba, cortou minha filha Mais um festival noturno aqui em repetitivo Mais um festival noturno aqui em repetitivo Que é aérique? Olha, deixa eu ver Olha Olha Música Tem mais uma voada aqui, garoto Música Galera, deixa seu like aí, se inscreva no canal, hein Canal Pescando e Passeando RJ Comigo, Araúd Ficha Sempre trazendo Vídeos novos pra vocês aí Hoje estamos aqui mais uma vez Mais uma quinta-feira De festival noturno aqui em Sepetiba O vento tá show, o vento tá tranquilinho Não tá gostoso Não tá o vento forte Mas também não tá muito fraco E tá muito show, galera Muito show mesmo Galera, deixa seu like aí Se inscreva no canal, hein Canal Pescando e Passeando RJ Comigo Mais um festival noturno aqui em Sepetiba Música É mais um que tos ali, galera Ó, rastu Ó Vai lá, vai lá Já cortou uma já? Ei, cara Ai, ai, essa aí Aí, para aí, para aí Realinha aí do teu lado, Aline, do teu lado Toda hora tem tos, galera Toda hora tem tos, hein Toda hora tem pico voado, hein Galera, deixa seu like aí Se inscreva no canal E... Vai lá, vai lá Vem, vai lá galera vou finalizar o vídeo por aqui valeu galera o festival tá muito top tá muito top mesmo galera tá meio nervosa estão aí tudo nervoso aí cortando pra caramba muita pipa voada galera muita pipa voada toda hora tem pipa voada sem cortar minha orelha pô galera deus tá no controle sempre valeu galera um abração para todos aí vou finalizar por aqui valeu fui me dá só um 360 e vou finalizar esse vídeo com aquela pipa voada lá valeu galera até o próximo vídeo aí tamo junto o 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